Tchau, tchau, tchau amor, estou indo embora Onde quer que eu vá, vou te levar, amor, não chora Tchau, tchau, tchau amor, estou indo embora Onde quer que eu vá, vou te levar, amor, não chora A minha vida é viajar, seguir o meu caminho De passarinho sem perninho pra pousar Tô asas da imaginação e sigo as primas da canção E faço desse mundo meu lugar Tchau, tchau, tchau amor, estou indo embora Onde quer que eu vá, vou te levar, amor, não chora Tchau, tchau, tchau amor, estou indo embora Onde quer que eu vá, vou te levar, amor, não chora Meu coração é um sonhador, é ele que me leva Por onde achar que devo caminhar Por isso amor, não chora, eu sei que dói uma paixão Mas qualquer dia desses, mas qualquer dia desses Venho te buscar, tchau, tchau, tchau amor, não chora Tchau, tchau, tchau amor, não chora Tchau, tchau, tchau amor, estou indo embora Onde quer que eu vá, vou te levar, amor, não chora Tchau, tchau, tchau amor, não chora Tchau, tchau, tchau amor, estou indo embora Onde quer que eu vá, vou te levar, amor, não chora Tchau, tchau, tchau amor, estou indo embora Onde quer que eu vá, vou te levar, amor, não chora